Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui Ah, véio Tô indo embora, até com a tristeza no coração Essa porra desse cara tem que ser meu próximo, véio Caralho, gente Ainda põe essas músicas tristes aí, né? Pô foda o negócio, mano Olha, véio, que coisa mais linda A gente tá aqui no Encontro Nacional de Subaro Finalizada aqui em Araçaringuama Interior de São Paulo Tem Subaro de tudo quanto é tipo aqui Tá vendo ali, ó Tem igual o meu, tem o O Bob Hauke, Florester É, tem de tudo, mano Aqui é festival Olha isso, a mina Vai de Deus Tem mina também Mas eu tô preocupado é aqui, ó No Subaro A mina também A mina é só um Um adendo No meu Subaro ela vai ficar bonita Ô, Cia Isso, vem aqui, querida Não, seu pai não, mano Quero você, tio Ah, Subarinha Vai chegar lá Né, meu amor? Você que tem que ser meu próximo, filho Não vai ser mais nenhum Não quero outro carro Quero você, meu amorzão Não precisa ser dessa cor Mas tem que ser você, mano Paixão à primeira vista Caralho, quanto tem um sonho É foda, velho Sonho caro ainda Se fosse um sonho barato Pode ser, pode ser prata Pode ser prata, caralho Pai de Deus Olha que amorzão, velho Ei, meu amorzinho É muito lindo essa porra desse carro Valeu, brother Obrigado Ai, ai, ai Ficar o tanque ser meu, velho Não é possível Obrigado, brother Fica com Deus Valeu Calma aí, calma aí Cuidado da minha bonezinha aqui Pra não cair Limpar a lente da câmera Que vai que tem alguma coisa aí Que vocês não conseguem ver Ele tá quente, hein Mas tá legal quando você vai pensar Na perda do carro O dia inteiro agora O dia inteiro não Semão, mês inteiro Agora eu vou ficar pensando nisso aí, meu O pneu tá frio A gente não pode vacilar tanto aqui também Senão já viu, né A estrada tá lotada Aí dificulta um pouquinho pra gente fazer um top speed, né Porra aí, esse negócio do capacete aqui tá irritando, hein É o cara da bandite, será? É ele, meu Não é não, não, não é não É a Gladius É... É o cara do carro É ele, meu É... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.